Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para gravar a minha reação ao novo MV dos BTS. Sim, os BTS lançaram dois MV esta semana. O novo MV dos BTS chama-se Not Today e eu estou muito ansiosa para ver, porque vocês sabem que os BTS são das bandas que melhor fazem MVs. Claro que não são eles que os fazem, são as agências, mas... Whatever. Vamos lá começar, porque eu estou mesmo muito... Ansiosa! Está a mudar. Vamos por isto em grande. Alto! Que caro, Jean-Cruz! Run, Tashi, run, run, run! Por favor, eu não toutes nós me dores! Vamos lá. E aí É um papo É um rap É um papo É um papo É um papo Ai, a sensação está muito bonita Olha o Vintra lindo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Essa é a minha voz de ób, a série. Tão muito louco! O que é isso? O que? O que é isso? 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 Os lançam ultimamente em si tipo um tiro no coração Mais uma vez eu não percebi qual foi a teoria deste MV mas por aquilo que eu me apercebi o Jungkook foi o único que sobreviveu portanto todos caíram ao chão ao menos o Jungkook ele falou tipo portanto foi isso que eu me apercebi mas de resto foi um videoclipe muito bonito e a parte final foi um bocado confusa como sempre mas eu adorei e tenho certeza que vocês também adoraram porque BTS são BTS tipo quem não gosta de BTS? quem não gosta de BTS? e pronto o vídeo fica por aqui espero que vocês tenham gostado se gostarem deem like se inscrevam se inscrevam o canal e até uma próxima beijocas Isto está muito mal